A semelhança com o Sivuca e a maestria ao tocar sanfona fizeram dele o Sivuquinha de Brasília, embora tenha nascido no Piauí. O sanfoneiro e o compositor Gonçalo Aquino Cardoso dedica-se à música há 50 anos e é o convidado desta semana aqui no Refrão. A semelhança com o Sivuquinha 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 Sivuquinha de Brasília Seu Gregório Cardoso e Daniel Pitanga Bem-vindos ao Refrão. Então é um prazer tê-los aqui hoje. Prazer é todo meu, todo nosso Sivuquinha, quando foi que você se deu conta de que era tão parecido com o Sivuca? Isso foi no meu início aqui, quando eu comecei a trabalhar aqui nas noites. As pessoas me perguntavam se eu era filho do Sivuca, se eu era parente. Eu falava não, só mesmo porque o Albino sempre todos são parecidos, né? E aí foi quando começou o trabalho musical que eu comecei a desenvolver e muita gente sempre me fazia às vezes essa pergunta e até começou, me apelidaram Positivo Quinha e assim foram esses anos todos. Quer dizer, foi o próprio público que te deu esse apelido? É, os amigos músicos também gostavam disso. E aí por isso ficou, que tem muita gente, às vezes em casas que eu trabalhei, que não sabia o meu nome mesmo, né? E a Sivuquinha ficou mesmo, viu? Marcou, aí o primeiro encontro que eu tive com ele, eu falei pra ele. Foi nos anos 80, né? Foi nos anos 80. Em 1980 vocês se encontraram pela primeira vez, como é que foi essa experiência? Foi, eu trabalhava em um restaurante em Taguatinga, nesse dia eu pedi folga pra vir assistir o Sivuca aqui na Escola Parque, no teatro da Escola Parque. E depois disso vocês se encontraram outras duas vezes, né? É, passou um outro período ainda, eu assisti novamente, porque uma vez ele veio com a Joyce, o Manduca, outra vez veio com o Diana Pequena e Glorinha. E nesse período eu queria sim uma oportunidade até de conversar com ele melhor e mostrar alguma coisa, alguma composição, mas não foi possível. Aí passou, passou uns anos, depois no meu período que, tocando em um restaurante que sempre foi a minha vida, né? Tocando em um restaurante, eu tocava num restaurante aqui na Azassu e os meus amigos promoveram pra mim essa forma de que quando o Sivuca estivesse aqui, viesse aqui, eles iam marcar um encontro com o Sivuca pra me encontrar e conhecer melhor, conversar. E o que vocês tocaram juntos? Aconteceu que eu tive a oportunidade de tocar uma música que eu fiz em homenagem a ele, toquei pra ele ainda essa música. Qual é o nome da música? A música eu fiz baseado, porque Sivuca foi um grande nome em todos os estilos, mas em especial no forró e frevo, né? Quando ele gravou muito frevo lá no estado de Pernambuco, né? E eu fiz a música que chama Homenagem a Pernambuco, dedicada ao Sivuca, homenageando o Sivuca. A música que chama Homenagem a Pernambuco, dedicada ao Sivuca. Você aprendeu a tocar sanfona sozinho, né? Um instrumento difícil de se aprender. É, na verdade, como quase todo o nordestino, né? Criado no interior, sem a oportunidade de ter uma escola, sempre mesmo autodidata, e baseando em ouvir alguém, né? Alguém tocar, como a minha inspiração veio sempre baseando nas músicas de Luiz Gonzaga. E nessa época também não conhecia ainda o trabalho de Dominguinhos, eu ainda muito garoto. Mas teve uma pessoa da família que, inclusive, um excelente acordeonista, o João Baiano, nosso primo, que chegou lá com 14 anos lá do Piauí, do Maranhão, tocando sanfona e muito bem. Então, ele foi uma grande inspiração na nossa... Eu e meu irmão, digo bem, na nossa, eu e meus irmãos, a gente sempre ouvia ele tocar e até tocamos junto. E com isso foi um incentivo, foi um grande incentivo. Na minha vinda para aqui foi que eu entrei a buscar mais o conhecimento e aperfeiçoar, inclusive, com ele mesmo. E depois tive a oportunidade de entrar na Escola de Música de Brasília, depois de muitos anos que eu tocava nas noites, eu entrei para estudar um pouco. Mas foi quando eu vim já buscando aperfeiçoar mais o acordeon. E você, além de sanfoneira, é professor também, né? Eu dou aula de acordeon popular e também toquei muito, me deu uma boa experiência, o meu repertório. Além do acordeon, eu toquei piano nas noites, muitos anos aqui também. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Fique conosco, porque a seguir tem a segunda parte do bate-papo com o sanfoneiro Sivuquinha de Brasília. Nós voltamos em instantes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho